Fala aí galera, está começando mais um vídeo das nossas histórias! Galera, pra quem viu o vídeo passado, estamos ainda aqui em Recife com a família passeando É uma saga aí de uns 10 vídeos com a família que vieram visitar a gente depois de um ano que a gente estava sem ver eles Pra quem não sabe, a gente mora nesse carro, eu e essa pequenina mulher aqui, pequena grande mulher, digamos assim Então hoje agora, na parte da tarde, a gente está indo pra Olinda, vamos provar a carajé lá com a família que eles não comeram ainda Vamos conhecer os bonecos de Olinda, vamos dar uma passeada no centro histórico lá também Então é isso aí galera, eles estão ali atrás da gente, ó Estou com esse carro ali alugado, estão meus pais, os pais da Tami e está muito massa aventura E amanhã acaba galera, amanhã eles voltam pra Recife pra pegar o avião e pra ir embora, eles não vão chorar Acabou-se a mordomia, daí a gente continua a nossa saga, vamos descendo devagarzinho, né? É, já pula pra direto pra Maceió e depois vamos conhecer as praias que a gente não passou ainda E assim vamos seguindo até na Sergipe, depois Bahia, Espírito Santo, Rio, São Paulo E vamos descendo galera, tem muita aventura por vir ainda E esse ano ainda a gente começa a nossa jornada do Shoi até o Alaska, é sempre bom avisar vocês Então é isso aí galera, vamos entrar aqui na... vamos pra Olinda E chegamos aqui em Olinda galera, já tomou... vamos ver se a gente tinha que se agachar uma vaguinha pra mais parar o carro E eu acho que não passa ali Se o cara botar aí já vai passar É, se ele botar aí não vai passar mesmo É Ele vai ter que tirar o carrinho dali meu querido Eu nem vi que a gente tomou aqui, traído eu acho Esses GPS né galera, eles não tem preconceito com nada, eles metem o nó de cada buraco que Deus livre Aí vamos ver, agora vem um carro ali atrás, tudo certo O cara não tomou com pressa Vamos lá E aqui é a ladeira galera, aqui meu Deus Muitas ladeiras Vamos ver se a gente ia achar um lugarzinho pra parar o carro, por aí Vai que achar um lugarzinho e já pá, não precisa nem ser na sombra Ah cara, já é 20 pila aí, é a casa das águas Ó, esse arroz de polvo Aqui não cabiu né, não Muito apertadinho Ah, a gente subiu aqui também ó, acho que ele ia né Acho que foi É, vamos lá em cima, dá uma olhada pra ver se tem vaga lá A gente deixou o carro aí, não, não foi não Ou era, não sei agora, tem dúvida A gente deixou lá embaixo o carro, a gente subiu lá, pela ladeira da misericórdia É, aqui não pode estacionar, mas a gente acha uma vaguinha por aí Aqui a gente veio só tem um pedaço, lembra que tem um inete? Ah sim, verdade A gente tava conversando aqui galera, porque a gente já veio pra cá, só não lembra Certo, por onde que a gente entrou, por onde que a gente subiu Mas a gente já passou por aqui Aqui tem o museu dos bonecos de Olinda, vamos tá conhecendo também É verdade, a gente entrou e subiu por aquela lá É, agora a gente veio, aqui na espera a gente veio, é verdade A gente subiu a ladeira da misericórdia Isso Ah, não sei se vai ter vaga, mas a gente dá um jeitinho, vamos ver E galera, chegamos então aqui no Alto da Sé A gente hoje não precisou subir a Lagoa da Misericórdia Ah, Lagoa, a Ladeira da Misericórdia Que tem a Igreja da Misericórdia, que tem um baita admirantezão aqui ó Top galera Olha só aqui ó Lá o mar tá meio turvo né, por causa da saída da água do rio mesmo E aqui tá a família aqui na sombra, esperando um pouquinho Vão comer alguma coisa agora, depois a gente começa os passeios né Sim Vão comer uma coisinha pra dar um gás, uma energia Uma energia pra depois bater mais perto Ah, nesse vídeo eu não falei ainda, a minha mãe, a mãe da Tami E lá tá o meu pai e o pai da Tami, derrubando coisa no chão Tô fazendo paiaçada já, vai durar a água Sim, é a idade mesmo Viva É a idade Né véi Sorte que não é vidro É, verdade, São Angelo Vamos brindar Vamos lá comer alguma coisa? Vamos brindar Vamos Olha lá o Alex, aquele colar que tu queria Tem? Não Brindar? Um brinde Um brinde Eeeeeee Olha aqui em cima, bem pertinho de quem deixou o carro, tem o museu dos bonecos de Olinda né E ali pra frente tem umas barraquinhas também que vende comida Tem bastante artesanato pra venda também E aqui a rua é aberta, se fosse fechada ia ser mais legal ainda né Ó vou colocar mais banquinhas e tal, produtos pra venda ó, tava passando, tem que cuidar Deixa eu voltar pra calçada aqui, antes de eu ser atropelado É? Nada E agora nós vamos comer, não sei o que, mas nós vamos comer alguma coisa, eu acho que vamos pegar um acarajé, eu quero um acarajé Ó depois a gente vem aqui no casa dos bonecos gigantes e mirins de Olinda Bolo de rolo Ó tem hambúrguer, tem bastante coisa hein, bastante artesanato também A gente tem um mirantezão também Ó passaporte, pegou esse passaporte também? Esqueceu não? É? Olha que eu lembrei aqui do passaporte A gente quer carimbar e a gente sempre esquece do carro Ali em Recife também, foi nos museus que podia ter carimbado e esquecemos Vamos dar uma olhadinha ali no mirante e já vamos comer E aqui é o observatório astronômico de terça a domingo das 4 às 20 horas Mas está fechado hoje e hoje é domingo Esqueci de tirar a placa, não deve estar mais funcionando Olha, tem umas artes feitas na madeira, ele é bem bonito Ó, e lá embaixo com o pau vai torar hoje Ah, o bicho vai pegar Tá quente, né gente? Tá quente Nossa, mano Parece Indaiar Parece Indaiar E a família reunida aqui, todo mundo esperando agora o seu acarajé A gente pegou dessa vez o acarajé no prato, né? Que vem mais Vem mais, ela falou, vem no prato, melhor de comer, melhor de experimentar Então vamos experimentar então E viemos na mesma senhora daquela outra vez, né? É, gente boa Faladora Faladora Essa fala Gente boa, gente boa, pessoal Vamos comer, tá todo mundo varado da fome, né? Eu tava falando pra também, tipo, agora comi o acarajézinha à noite, a gente comi uma coisa mais, né? Tá elaborada ali De boa Né? Coisa mais, jantarzinho mais E depois vão dar uma passeada, vão nos bonecos de Olinda depois É, conheceu os bonecão Porquinho assado, só um meio porco, tá bom? Meio porco, costelão Costelão, fogo de chão E os pratos chegaram todos juntos, mas olha os dois aqui, Zoyo já comeram tudo já É? Ó A picadeira chegou um pouquinho antes Deixa eu mostrar o do pai que tá mais inteiro ainda A mãe já tá tacando aí também Acabando Olha só Você errou a carajé no prato, galera Show de bola Curtiram? Tô curtindo Tô gostando? A mãe tá, a mãe tá, dá ali pau na pimenta A mãe, tá representando Pimentinha é muito boa Aham, nossa Só falta aí tu agora, né? Tô salivando aqui também Só, só o de olho, só olhando Só na saliva Que delícia E chegou o meio da Tami agora Hum, delícia Bom, né? Delícia, aí é uma coisa bem diferente Bem gostoso, né? Bora comer então, galera Depois vamos bater perna E comidinha top E agora a gente vai fazer o quê? Vai comer um picolé Vamos ver se tem na galeria ali, ó Na galerizinha e fala aqui Que a Tami quer comer picolé Vamos lá Aqui também tem uns guarda-chuvinha ali Eu já mostro pra vocês Ó, ruazinha, descasinhas Até a gente ia querer tá mais movimentado Mas talvez mais tarde Porque agora tá quente, gente Já falei 500 vezes, mas tá quente Você não tem noção Olha Ruazinha e guarda-chuva Livre uns 10 Hum Que coisa boa, gente Nossa Mercado é outra coisa Melho de praçoca Melho de amendoim É gostoso Bom, né? E agora a gente vai dar uma olhadinha nos bonecos de Olinda O pai lá vai aparecer um anão lá dentro Me escutou E tudo de chapéu novo? Mais um? Comprou? Comprei mais um, é Fazer coleção, né? Fazer coleção de chapéu agora Chique demais, gente Esse pessoal tá muito chique Trocar os look, né? Claro Esse é pra sair, o outro de praia É um pra cada ocasião Boa, Alex Ah, o broto É em cima, né? Coco em cima Broto Fala galera Vamos lá agora então ver os bonecos de Olinda Os bonecos gigantes Carnaval aqui da região Mas parece que a gente tá andando em cima da churrasqueira Tá louco, né? O calor, né? Parece que tá andando em cima no forno Não, alemou assim, meu Deus Vai bronzear? Vai bronzear? Não, o Ricardo O que? O Gilmar disse que ele vai lá ver no Maracanã Tu vai sentar na sombra e vai ver Mas tem que entrar no meio da turma do ferro Não, claro Fazer bagunça, com certeza Tá com uma bermuda mais colorida E fechou, daí Ah, cuequinha, sunga, sunga de bolinha Chegamos agora aqui É 11 agora Era 22, mas agora é metade pra todo mundo Agora A casa dos bonecos de Olinda Vamos lá também Nós já pagamos Peguei a bichinha aqui Ah, pequenininha ali Vamos lá, galera Entramos aqui, então Ela tem até Wi-Fi, gente, ó Vamos ver com a altura Que o pai vai ficar lá, pessoal Olha lá Meu Deus Ó, tá lindo Tandinho dele Tá na fila de foto Vai, galera, só Os bonecos de Olinda Tem vários Tamanhos Formas e cores Vou dar uma pinceladinha por cima, gente Porque a gente já passou por aqui, tá Só vou me mostrar um pouquinho Aí, ó Cadê o Chaves? Lá do lado de Chaves Padre Quevedo, sem perder os dedos A mãe já tá de olho nos tecidos Costureira sempre costureira Não pode ser Vê, tô vendo Vê, tô vendo Vê, tô vendo Vê Vê Poxa, repara-se aqui, então Aqui tem um rapaz aqui Que ele colocou na cabeça, ó Pra ver como é que fica a altura dele, ó Ele já é um cubo neto, aí Falta a parte de baixo Que seria a roupa dele, né E as mulheres ficam com o cubo e sips, aí Aí, ó O rapaz ali é tudo isso Estão vendo como é que tá ficando nas costas E do lado, um pé de manga Aqui pertinho daqui dos bonecos lindos E o Gilmarzinho tá como lá, ó O rapaz ali achou umas mangas e deu pra ele Deu direto pros oiudos, né Como é que sabia, né Ó lá, ó Tá chupando a manga, já Esse é um pertempo, tá certo, ele Ó lá, ó Vai se manchar tudo Parece uma cabisa, é, por favor Pau e pau Ele chupou uma e outra tá na mão, já Pra não perder A ladeira da misericórdia pra depois poder subir, né Ninguém queria ficar ali cima Todo mundo queria descer só pra subir Só pra sofrer um pouco Depois pra subir só sobe o motorista, né Não, senhora Então tu tá dirigindo o carro Pega aqui a chave da gravitária Não A Tham me dirige, então Não, nada Vamos lá ver o carnaval, então Começa às quatro Mas já tá tendo os batuques lá Ah, Alex, óbvio E chegamos no meio da muvuca Todo mundo animado pro carnaval Só que não Só que não A única animada é o Alex Mas depois ele vai ficar sabendo que ele vê o vídeo O Alex e a Sandra Eu? Tava suja, ó Tá na chuva pra se molhar, já O canto mais famoso tem Sai dos quatro cantos, cheio, tudo aqui Aqui é a muvuca De aqui nós vamos ficar Aí, ó Vamos começar pra você Tem um boneco de Olinda lá atrás Música 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 E olha só pessoal Ficamos só uns minutinhos ali embaixo Porque o desfile estava demorando pra começar Mas na verdade o carnaval é aquele mesmo É o meio que eu acho que é o treino do maracatu Da galera e tal E aí as ruas ficam tudo fechadas Galera, a gente tá passando aqui Tem gente na rua Tem carro passando Tem gente Meu Deus do céu Bagunça, né, também Meu Deus, gente Que baguncinha É que assim, as ruas não estão fechadas Tipo assim, então Olha só a galera Na bagunça ali na festa Aproveitando, né, claro E só que eu acho que a organização devia A prefeitura devia fechar as ruas Pros carros não passarem Ou fazer uma rota alternativa Porque olha só Aqui não tem muita gente, tá A lenda é que eu vi o pessoal passando Deus do livre, né Meu, o pessoal pulando carnaval E os carros passando Até perigoso É perigoso Então, nas ruas que é um ensaio Eles fecham, né Mas enfim Ou deviam fechar uma rua Só pro ensaio Daí, né Aí faz a festa da galera Mas do jeito que tá aí É complicado, galera Mas faz parte, né Agora vamos seguindo aqui O Alex lá na frente Tá voltando E agora é pra esquerda aqui mesmo Mas bem legal esse carnaval, né Bem animado A gente não curte tanto Quer dizer, tô falando por mim, né É que na verdade Lá no sul O carnaval não é tão forte Como aqui, né É, não tem isso Mas é legal sim É só que a gente não tem a cultura É o costume de pular carnaval, né É Tamo com a família também Tá todo mundo meio cansado O mais empolgado era o sogro O sogro tava empolgadão Pra ficar na bagunça E parece que vai até meia-noite, galera Onze horas, meia-noite Mas enfim Agora vamos voltar lá pro apartamento Agora já são quatro e Quatro e quinze Dá até pra pegar uma piscininha hoje ainda É, quem sabe Uma piscininha Vamos ver Pra dar uma descançada E eu tô gravando com o telefone da Tami Porque a... Eu botei hoje o cartão errado da GoPro Botei o cartão que tem menos memória Aí não deu pra gravar dois vídeos Aí depois ela me passa as imagens Tu me passa, né, Tami? Pensei, eu passo Vamos lá, galera Vamos lá, galera Vamos seguindo aí Viagem É uma hora e oito minutos Até nosso apartamento lá Vamos lá, então Bora Já retornamos aqui pra Pê Estamos fazendo o quê? Comendo novamente Cozinha E cara tava com o desejo De tomar um cafezinho Com bolachinha da sogra É, bolacha de Páscoa, gente Dá só grite, olha só É, páscoa Que capricho A gente vai tomar um cafezinho Vamos descansar um pouco E depois vamos bater um pouquinho mais de perna Porque o pessoal aqui não cansou de bater perna hoje Por mim eu ia na churrascaria Mas ninguém quer O Ricardo e o pai quer ir na churrascaria O resto não tá com muita fome E agora toma um cafezinho, né? É A gente vai se despedir de pôr de galinha Hoje eu vou dar uma voltinha no centro Porque amanhã O pessoal vai embarcar pra Santa Catarina, né? Tô com saudade de Santa Catarina já Tô 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 Também Tô Tão saudade de casa já Já deu Já deu os filhos chatos Já deu E lá tá indo a família, galera Hoje como é o último dia aí Vamos sair pra janta fora, né, Tami? Hoje nós vamos mais Sassaricar um pouco mais em cor de galinha É isso aí, vamos lá, galera Vou começar a gravar só com o telefone da Tami O escuro é bem melhor É bem melhor, gente Ah, tá aquela antena, né? Tinha visto Aí a gente vai pegar Vou fazer o galãozinho pra pegar água depois Também Vamos lá, galera Vamos aproveitar o último dia com a família Último dia Né? Isso aí, último dia Amanhã já partem, né? Nós vamos ficar só nós dois novamente Sim, só nós dois Ai, nem vou ligar Bora, deixa eu agir Olha, galera Não tá na reserva, tá? Você fica pelo meu pé que tá na reserva O carro direto Enchemos o tanque hoje Enchemos o tanque do carro Vamos lá Vamos comer alguma coisinha Um pichiquinho E depois eu vou tomar mais cerveja Quando eu voltar ao apartamento Vamos acabar aquela cerveja É, Deus do livre Porque tem que acabar com aquele estoque Nem cabe na nossa geladeira Não, tá louco? Tem animais Cadê os velhos? Já foram? Os azulão tão aí Aí eu solto o azulão Paixão Solto o azulão Vamos perder Olá, galera Eles se perderam lá em Recife A gente riu deles Depois a gente se perdeu também E a gente chegou depois deles E todo mundo de olho no Mirante Mirante? Mirante? Ah, Mirante 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 Mirantezinho E tamo aqui na rua dos guarda-chuvas Vamos procurar um lugarzinho pra comer Eu acho que eu peguei hambúrguer Também não tá muito de comer hoje, não Aí, ó Ruazinho dos guarda-chuvas Aqui a galera bate umas fotinhos Eu já mostrei isso aqui 300 mil vezes, né, galera? Me perdoem É que o rolê com a família Tá sendo um pouco mais repetitivo A gente já passou por todos esses lugares, né? Mas, claro, pra eles é novidade Opa, tão saindo a foto toda, galera Pensei Não sei se quer bater uma fotinho ou não A sogra ia tá me dando de vestidinho Chique as duas Pai e a mãe de branquinho Olha aqui esse marronzinho E eu tô de chinelinho E olha só Chegou o nosso lanche O Ricardo pediu hambúrguer Com batata frita Um refri Top, né? E eu vou, ó Eu vou de temac Eu tava com vontade de comer Não tô com muita fome, não Eu peguei um temac A mãe pegou uma tapioca O pai também foi de hambúrguer, né? A sogrinha também, né? Também E o sogrinha foi lá buscar o hambúrguer Então vamos comer Pra depois voltar pro AP É, gente Última noite do Minakamitia Tá acabando as férias com a família A gente tá acabando Amanhã eles vão embarcar de novo Pra Santa Catarina, né? E a gente vai seguir a nossa A nossa vida Nosso roteiro É, a nossa trip Acabou dormindo em caminho Acabou o canto sanado Chuveirinho quente Acabou a mordomia Vamos voltar pro carro agora O que a gente mais vai sentir Falando desse apartamento É o chuveiro, né? É o chuveiro, meu Deus O chuveiro tem uma pressão Gente, parece que Tá fazendo uma massagem já na foto Esse chuveiro é top Água aquecida de agás Nossa Tem uma pressão, nossa Muito boa mesmo Então é isso aí, galera Espero que você gostou desse vídeo Então se você gostou Curta, comenta e compartilhe E não deixe acompanhar As nossas histórias Já comenta aqui embaixo Quem vai se sentir saudade Da família Sense E da família Passos Comenta aí embaixo Quem sabe vamos ter mais pra frente Mais aventura em família